Oi, pessoinhas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a minha amiga, a Lisa. Joel! Ela, eu vou entrevistar ela hoje, então eu anotei aqui as perguntinhas pra fazer pra ela, tá? E é isso! Ai, que vergonha! Não sei porquê, mas eu tô com vergonha. Eu jogo direto pras perguntas. Pra vocês conhecerem mais ela. E tem ideias pra vídeos pra gente fazer junto. Deixa nos comentários pra mim ou manda no Instagram. Beleza? A primeira pergunta. Como que você veio pro Japão? Eu, na verdade, nasci no Japão. Fiquei até 14 anos. Aí eu fui embora no Brasil. Aí 20 anos eu voltei sozinha. Já faz 5 anos agora. Você estudou aqui? Estudei. Desde que série? Então, a oitava série. Não, a oitava série. Só, né? Até a oitava série? Oitava série no Japão. Aí quando eu fui no Brasil, aí tinha que voltar um ano pra baixo, no caso, a sétima série, né? Aí reprovei, aí eu continuo estudando. Então você praticamente cresceu aqui, né? Cresci aqui. O que você acha do Japão? Você tá mais acostumada aqui. É. É verdade. Mas o que você acha do Japão? A sua opinião sobre o Japão, sobre esse país. Ah, viver em lugar é muito bom. Pra mim, em lugar é bom. Respeito. Em questão de respeito? Tocar a sua. Como assim em questão de respeito? Que as pessoas te respeitam um ao outro? Isso. Isso, respeito. É que ela sabe mais japonês do que português, tá, gente? É, tá bom. Tem mais alguma coisa que você acha sobre o Japão? É que é um pouquinho complicado, né, essa pergunta? É, é complicado um pouco. Porque você viveu mais aqui do que no Brasil? Mas comparando com as coisas que você sabe sobre o Brasil e o Japão, tem alguma diferença que você nota mais? Ah, mas na escola, né? Um jeito de tratar as crianças. Aqui no Japão, mais criança, o professor se ensina mais a... E se ensina coisa no futuro, né? A de yakutatsu? Hum, te ensinam pensando no seu futuro. Só. Hum. Eles pensam mais no seu futuro. Só, só, só. E não no dinheiro deles. Sim. Hum. O japonês, pensamentos mais quadrados, como é o caso. Fechado, do que a brasileira. Sua brasileira já é mais aberta. Hum. Né? Tem isso de diferença do Brasil e do Japão, né? Hum. Sua brasileira e japoneses? Hum. Bom. Próxima pergunta. Já sofreu preconceito por ser estrangeira? Se sim, nos conte. Ah, sim. Ah, no caso, eu sou tempero mais grossa, do que ela sou japonês. Hum. Aí, no verão, tem que usar o uniforme curta e a saia, né? Aí, eu tinha vergonha nisso. Ah, na escola. No pelo, no caso. Eu já não gostava de saia. Hum. Desde pequenininho. Hum. Aí, meu braço não tem como esconder, né? Hum. Aí, eu uso homens, no caso, né? Ficaram enchendo o saco por causa do pelo do meu pai. Ah, que você parece homem, alguma coisa assim? É, é isso. E na rua? Já sofreu algum preconceito? Algum japonês que não gosta de estrangeiro, te tratou mal? Na rua, não. Só na escola mesmo. Tá bom. Quarta pergunta. Já namorou com japonês? Se sim, como eles são? Comparando com os brasileiros. Sim. Manda ver. É, sim, os homens japonês namoram depois de três meses, já ficam um pouco fria, já. Começa a ficar um pouco, pouco frio. Hum. No começo é amoroso, caliente. Hum. Ah, cuida como fosse boneca. Eita. Depois de três meses, tipo, muda. Hum. Parece que mudou pessoas. Fica mais fria. Eles andam de bondadas com você na rua? Só no começo, só. Só no começo? Só no começo. Depois nem eles, só tem mais. Depois nem isso. E sobre beijar na rua? Ah, no meu ex, no caso, ele não tinha tanta vergonha. Hum. Mas japonês tem vergonha, beijar na rua, mal dada. Isso não tem vergonha. É raro de se ver aqui no Japão, né? Hum. Casais de mal dada na rua. Tem, tem, mas é difícil ver, né? É muito. E você chegou a conhecer os pais dele? Não. Não? Não. Nunca eles me apresentaram. Alguns japonês são carentes, alguns não. Então tem que saber bem a diferença disso. Hum. Só ele aqui tem que tomar cuidado. Mas no jeito de tratar você, comparando com o brasileiro? Pra mim, achei um pouco frio. Frio. Eu jamais gostava, abraço, brincar, parecer amigo, mas namorado, sabe? Isso aqui no japonês, no caso, não é amigos. Namoro e como se fosse mãe e filho. Tá. Nossa, que chato. É, chato. Eu nunca namorei japonês. Já fiquei com o japonês, mas nunca namorei. Eu acho que eu não tenho coragem de namorar japonês, não. Que eu também gosto de bastante abraço, carinho, atenção. Então não daria certo. Não. Próxima pergunta. Tem vontade de voltar pro Brasil? Por quê? Tem porque eu tenho família no Brasil. Minha mãe, irmãzinha, tio e tias. Parte da minha mãe, né? Eu sinto mais saudade de elas, né? E de algum família de verdadeiro. Que desde que cheguei no Brasil, até agora, né? Conversa, ajudava. Com elas, eu sinto saudade, né? Né? Mas tem se voltar pra morar? Aí eu tenho um pouco medo, falar a verdade. Porque aqui... Eu já tô acostumada aqui no Japão. Nasci aqui, trabalhei, estudei, né? Aí no Brasil eu nunca trabalhei. Aí meu português também não é 100% certo, né? Fala tudo enrolado. O que é bonitinho nela. Aí eu tenho um pouco vergonha nisso. Medo de viver lá. Porque é totalmente diferente daqui, né? Aí eu tenho medo nisso, né? Mas se nunca um dia, né? Se eu quiser ir embora, eu tenho que ir, né? Fazer o quê? É difícil se adaptar, né? Sim. Isso aí é mais medo que eu tenho. Já pra última pergunta. Nossa, vai ficar curto. No que você trabalha? E como que é trabalhar com isso? Eu trabalho hospital que cuida de chamatã, ou velhos no caso. Idosos. Isso. Como fazer cuidar de criança? Hum... O que que você faz? Ah, é fácil. Tudo, só a verdade. Eu ajudo mais das comidas, ajudo nos banheiros, ajudo nos banhos. Aí o resto, a gente brinca um pouco, conversa, ajuda pra ir dormir. As coisas. Comida, como assim você ajuda na comida? Você tá na boca deles? Isso, as pessoas que não conseguem se mexer os corpos, no caso, os braços, né? Hum... Não conseguem se mexer, a gente ajuda a comida na boca. Na boca. Hum... E no banheiro? Como assim você ajuda no banheiro? O que que você faz? Ah, no banheiro, as pessoas que não conseguem se mexer as pernas, no caso, não conseguem levantar, aí a gente carrega, aí mais uma pessoa tira a calça e cueca, né? Com a calcinha, aí deixa sentar, espera um pouquinho, aí quando acaba ele se chama, aí limpa a bunda, aí troca a roupa. Como se fosse uma criança pequena mesmo. Mas aí vocês fazem em duas pessoas? A partir do banheiro? Ou não? Tem, depende do pessoas que lá. Uma tem de três, precisa de três pessoas, aí tem uma senhora é duas, aí tem uma senhora é uma. Então, cada pessoa é diferente, né? Então, depende do nível de dificuldade que a pessoa tem. Isso. Ah... E banho? Como que é o banho? O banho tem só de chuveiro, depende da pessoa também, depende de situação, da saúde da pessoa. Hum... Se a senhora tivesse ruim de barriga, no caso, dor de barriga, né? Hum... Aí só de chuveiro só. Aí lava cabelo, lava corpo, aí esquenta um pouquinho o corpo, aí troca a roupa e vai indo. Hum... Aí eu disse, ó, quem está bem, toma o chuveiro mesmo, chuveiro, e entra no furor, que é o banho grande, né? A banheira. Então, ela fica dez minutos, mais ou menos, a gente conversa, porque tem que ficar de zoio, senão, né? É igual a criança, se deixar ela sozinha escorrer, aí afunda, né? Não consegue levantar, se afoca. Aí tem que ficar lá de zoio. Enquanto isso, vocês trocam ideia? Isso, trocam ideia. Hum... Que legal. E eles saem pra fora um pouco ou não? Agora não dá, por causa do corona. Hum... Hum... Mas antes disso, eles saem assim, passear um pouco na rua. Hum... Que deve ser ruim ficar preso o dia inteiro, né? É... E no ver família também. Hum... E tem alguns que não gostam de você, te tratam mal, tem outros que não... Hum... Não. Tudo te trata do mesmo jeito. Eu trato muito bem daqui a outras pessoas que trabalham junto comigo. Hum... E das idosos também, me trata bem também. Hum... Tipo, aí se estranhou um pouco no começo, porque eu sou estrangeira, né? Hum... Só que eu falar bem, me arrombou, aí acabaram se abrindo também. Hum... Que legal. Então, não tem problema nisso. Hum... E você gosta desse trabalho? Eu gosto. Gosta. Que coisa mais fofa, gente! O que você gosta de fazer? Nos dias de folga... Olha... Exatamente, eu gosto de dormir... Ou sair com amigas, sabe? Hum... Ou elas vêm em casa, comer, sabe? Vêm comer... Fala coisa bobeira, sabe? Hum... Jogar a conversa fora. É... Esse tipo eu gosto. Assistir. O que você gosta de assistir? Eu gosto de assistir anime. Hum... Hum... Adoro anime. Qual o seu anime preferido no momento? No momento? Agora... Kimetsu no Yaiba. Hum... Hum... Só que desde pequenininho assistir até hoje eu amo é Naruto. É o quê? Eu estou sentindo uma treta! Naruto? Naruto. Ué... Gente... Não, vai embora! Não! Vai embora! Vai! Vai embora! Até hoje eu gosto de Naruto. Eu nunca gostei de Naruto. Só gostei assim... Antes do Shippuden. Ah... Sei, sei, sei. Depois que virou Naruto Shippuden, eu já não gostei mais. É... Ah, eu acho que ficou muito repetitivo. Ah... É... Sempre acontecia as coisas com o Naruto. Era sempre a mesma coisa. Aí acontecia as coisas, ele quase morria, só que vencia. Hum... Então aí eu parei de assistir. Que tipo de música você gosta? Agora eu gosto de música de G-Pop? Hum... Qual a sua cantora preferida? Chaminá! Nossa! Se eu deixar 24 horas escutando Chaminá. Nossa senhora! Ai, eu escuto 24 horas. É... Tomando banho... Ir no banheiro... Fazendo comida... Até pra cagar é Chaminá. Meu Deus do céu! Você prefere comida japonesa ou brasileira? Os dois. Ah, tá. Música Esse aqui eu prefiro mais no Japão. Da comida japonesa, qual que você mais gosta? Sushi. Sushi? Sushi. Eu também, adoro sushi. E é bem diferente do sushi que tem no Brasil. Muito. Muito diferente. Essas coisas estranhas aí que tem no Brasil não tem nada a ver com sushi. Tem uma diferença de yakisoba, né? Do Brasil e Japão. Ah, é? Aqui no Japão é seco, só que lá no Brasil é sopinha. Mentira! Oh my god! Yakisoba... Sopinha? Sopinha. Não tem nada de gosto. Nossa! Bom, é isso gente. Eu vou parando esse vídeo por aqui. Ficou um pouquinho curto. Mas essa foi a entrevista com a Lissa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos sigam nas redes sociais. Pode divulgar o seu? Uhum. Se seguem nas redes sociais dela. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem ideias, que nem eu falei no começo, tem ideias pra gente fazer vídeo junto. Deixa nos comentários pra mim ou manda no Instagram. Beleza? E é isso. Vou parando esse vídeo por aqui. Valeu por assistir. Falou pra vocês. Fui. Ok. OK.